Oi, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu gostaria de trazer algumas dicas para que você possa organizar o estudo de idiomas. Eu já falei bastante sobre isso lá no blog, o Vida Organizada, e já tem vídeo aqui no canal também sobre esse assunto, então eu vou deixar na descrição desse vídeo todos os links que eu já tiver, que eu já falei sobre esse assunto para poder te ajudar, porque aí são mais dicas para complementar esse vídeo aqui, tá bom? É muito importante que a gente organize os estudos dos diversos idiomas que a gente quer aprender na vida, porque quando a gente não organiza as coisas, as coisas ficam muito largadas e às vezes a gente tem alguns objetivos importantes, especialmente com relação a esses idiomas, que a gente não consegue alcançar simplesmente porque a gente não fez um plano para conseguir estudar e aprender adequadamente. Inclusive um dos posts mais recentes no meu blog sobre esse assunto é sobre a possibilidade de você conseguir estudar diversos idiomas ao mesmo tempo. Será que é possível? Eu cheguei à conclusão que sim, porque cada idioma que eu estudo, que eu gosto de aprender na minha vida, tem um propósito diferente. Então a primeira dica que eu quero te dar aqui é, entenda qual é o propósito do aprendizado de cada idioma para você. Se você, por exemplo, só quer aprender inglês por enquanto, com que propósito? É profissional? É porque você vai viajar? É porque você simplesmente gosta, você quer entender melhor os filmes, as músicas que você ouve? Esse propósito é super importante porque ele vai delinear suas decisões com relação até à escolha do formato para aprender esse idioma. Por exemplo, para mim o inglês hoje eu tenho alguns propósitos, o principal é o profissional mesmo. Então eu preciso saber inglês porque eu quero ministrar cursos em inglês, olha só. Outro motivo pelo qual eu quero aprender, desenvolver mais meu inglês é poder ter mais fluência nas reuniões de trabalho que eu faço com o pessoal lá de fora. Porque eu represento uma metodologia internacional de produtividade que é o GTD, a gente tem várias reuniões com o pessoal lá de fora. São todas em inglês e eu queria ter uma fluência melhor quando eu tratar com essas pessoas. Eu também gostaria de poder criar conteúdo em inglês, então esse é mais um propósito. Por fim, aí eu acho que o quarto propósito do inglês é realmente poder estudar melhor os temas diversos para o meu próprio mestrado. Então olha só, só para o inglês eu tenho quatro propósitos diferentes e que são muito importantes para eu entender como eu vou me relacionar com esse idioma. São propósitos diferentes eu pensar em aprender italiano, por exemplo, que é uma língua que eu adoro, um idioma que eu amo. Mas o propósito hoje não é profissional, ele pode ser voltado para estudos, mas ainda não é exatamente isso. É simplesmente porque eu amo o idioma, eu acho que é o idioma mais bonito que existe. Então pode ver que o meu propósito para cada idioma vai direcionar completamente a forma como eu vou organizar o aprendizado dele. E aí o que é legal, uma vez que você tenha definido o propósito ou os propósitos do aprendizado de cada idioma, eu acredito que valha muito a pena que você tente pensar num recorte para este ano. O que eu quero aprender com relação a este idioma este ano? Veja, o aprendizado de um idioma é para a vida toda. Não adianta você falar, eu quero em seis meses aprender francês. Tipo, beleza, mas o que exatamente você quer aprender em seis meses? Porque é um recorte, um idioma, ele tem facetas para o resto da vida. Então pensa assim, para cada um dos idiomas que você estuda, qual que é o recorte? O que você quer aprender neste ano, em 2018? Só para vocês terem uma ideia, no meu caso do inglês, eu preciso hoje desenvolver muito a parte de gramática, que para mim é o que trava na hora da fluência. Eu até tenho vocabulário, eu até consigo falar seis expressões. Às vezes eu estou falando e aí eu falo, putz, como é que fala? É in ou on ou at? Eu fico travando umas coisas muito bobocas, assim, que são coisas gramaticais básicas ou intermediárias. Então para mim, eu tenho um projetinho aí para 2018, que é realmente esclarecer os principais conceitos básicos e intermediários de inglês, conceitos gramaticais. Então você fala, poxa, mas em um ano inteiro aprender isso, não quer dizer que vai durar um ano inteiro. Eu sei que é para este ano, pode ser que eu conclua, sei lá, em abril esse negócio. Mas para este ano, meu objetivo é conseguir aprender esses conceitos básicos e intermediários aí da gramática inglesa. Isso é só um exemplo, tá? Como vocês viram, eu tenho outros propósitos. Mas aí, olha só, quando você consegue definir esse recorte do que você quer aprender este ano em determinado idioma, você consegue pensar em formatos. Então no meu caso, se eu quero estudar os conceitos gramaticais principais, será que eu preciso fazer um curso, por exemplo? Será que eu preciso ter um professor particular, por exemplo? Será que se eu tiver uma boa gramática de estudo de inglês em casa, isso já não me ajuda? Já é um material suficiente para eu poder estudar? Então uma vez que você define esse recorte que você quer dar para esse ano de aprendizado nesse idioma, você consegue entender qual o melhor formato de estudo para você. Se é fazer um curso fora, se é fazer um curso online, se é ter um professor particular, se é treinar com um amigo, se é estudar por vídeos no YouTube, se é ver vídeos, ler livros, ver séries no idioma original, ou se é estudar por livros e apostilas que você tem. Uma vez que você defina qual o formato ideal para você, aí você tem um novo projeto, né? Se você quiser, por exemplo, fazer um curso, você vai buscar uma escola, você vai se matricular, vai inserir esses compromissos no seu dia a dia na agenda. Para cada formato, você vai ter uma maneira de organizar a sua rotina. No meu caso, no estudo da gramática, eu me sinto muito confortável de pelo menos uma vez por semana dar uma estudada ali, reservar um bloquinho de uma ou duas horas para o estudo da gramática do inglês. Mais do que isso, eu tenho certeza que seria ideal, adoraria, mas eu conheço a minha realidade, eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Uma coisa que é muito importante é que você tenha contato no dia a dia com o idioma, independente do propósito e do recorte que você queira dar este ano para o aprendizado dele. Muitas pessoas falam para você tornar o seu sistema do computador inteiro no idioma, tipo no inglês, mudar o e-mail para inglês, fazer tudo em inglês, mas depende muito do nível de maturidade que você tem no idioma. Se for mais complicar a sua vida do que ajudar, talvez não seja uma boa. Mas eu concordo, sim, que vale a pena você ficar em contato todos os dias com o idioma, lendo artigos, notícias na internet, livros, vendo filmes, tentando não ler a legenda, sabe? Porque isso vai sempre te puxando para um nível adiante no estudo do idioma. Bom, eu espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora para você receber mais dicas de organização para o seu dia a dia e para a sua vida. Organizar o estudo dos idiomas é muito importante para que você não passe mais um ano chegando no final do ano falando, caramba, meu inglês continuou capenho, eu não fiz nada por isso esse ano. Mude essa história de uma vez por todas, comece agora. Não precisa pensar no todo, não precisa, eu quero ser fluente, querer ser fluente tão rápido. Pensa no que seria suficiente para você aprender este ano. Busque sempre melhorar um pouquinho, progressivamente, não buscar um estado ideal, tá bom? Espero realmente que essas dicas de organização do estudo de idiomas tenham sido úteis para você. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo, então, e a gente se vê no próximo, tá? Tchau, tchau!